Confirmou agora há pouco. Fala nação palestrina, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão, e antes de contar, peço que você deixe o seu like no vídeo para se manter atualizado. Nesta quarta-feira 5, houve o sorteio do chaveamento para o mata-mata da Copa Libertadores da América, com todos sabendo quem irão enfrentar até a final. No caso do Palmeiras, vai disputar a vaga diante do Atlético Mineiro em duelo de brasileiros. Na visão de Walter Casagrande, de acordo com o All Sport, o time de Abel Ferreira é favorito contra a equipe do recém-chegado Felipão. O Palmeiras é favorito para passar, o Palmeiras está oscilando no brasileiro, mas pegou o Bolívar na Libertadores, e goleou jogando bem, foi para cima e amassou o Bolívar. O Atlético Mineiro ainda não tem uma equipe totalmente definida, um estilo definido, porque o Felipão entrou há pouco tempo e é completamente oposto do coldete. Tem ideias diferentes de jogo, iniciou o ex-jogador, que exaltou o técnico português. Antes de te contar os próximos detalhes, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. O Palmeiras tem o mesmo treinador há dois anos, já ganhou duas vezes a Libertadores, tem a grande maioria do time, ou pelo menos a base, são os mesmos jogadores. Tem uma estrutura, os jogadores sabem muito bem o que o Abel quer que faça, o jogador que entra já entra sabendo, o Abel tem um trabalho psicológico muito forte com os jogadores. O Palmeiras, do lado de cá do chaveamento, é a equipe mais potente, disse o ídolo do Corinthians que não parou por aí. Para Casagrande, Palmeiras é favorito até a final. Isso não quer dizer que ele vai passar pelo Atlético Mineiro, ou que o Atlético Mineiro não consiga eliminar o Palmeiras, jogo de futebol pode tudo, mas a gente tem que analisar o momento dos times e a estrutura administrativa do time. O Palmeiras pode ter perdido duas e empatado uma no Brasileiro, mas está tudo certinho, está tudo funcionando, para mim é a grande potência dessa chave. É o grande favorito para chegar a final finalizou. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o verdão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.